Cidadão, cidadão, ultrapassa, passadeira, lá tuas regras, se selo, multa, dólares americano, tolo, tosia. Quinta-feira, semana deem, rafoem, ralau, passarevista e a área audiã. Comandante, polícia, trânsito, município de Ili. Inspetor, domingo, sarmento, gama, firma. Cidadão, cidadão, ultrapassa, lá li, rússi, passadeira, ou zebra cross, cada ema, se selo, multa, rússi, dólar, tolo, toa, dólar, tosia. Se eu to ultrapassa, estrada aí, para estrada, sorry, tem que ser, usa, utiliza, zebra cross, né? Nem a lau a enfate, né? Cidadão, 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 lau, usa, zebra cross, e ambos coimas, e acoima se selo, entre 3 dólares até 9 dólares. 9 dólares, cada ema, idem? Cada ema, idem, nem a lau a enfate, mas se selo, lau, lau, faça, lau, ultrapassa, le, usi, zebra cross, ni a sanção, né? Se selo coimas, 3 até 9 dólares. Durante, né? E te potes aplicar, né? Ok. Bom dia, comandante. Bom dia, comandante.